Sejam bem-vindos a mais um programa do Deus Te Acuda. Como estão os nossos queridos ouvintes? Grandes novidades, o Deus Te Acuda agora fez mais uma parceria, desta vez com a Rádio Viriato. O programa irá ser transmitido sexta-feira às 19h. Por isso, Malta de Viseu e Arredores podem ficar já atentos. Este programa, vou fazer aqui uma compilação de bandas que têm entrado em contato com o Deus Te Acuda. Vocês podem fazer o mesmo, enviem as vossas maquetes e a vossa fichazinha de apresentação da banda para deustacuda.com ou também podem fazer isso através do Facebook ou do e-mail. Estejam à vontade. Nem sempre é possível passar logo as vossas músicas, mas eu tenho aqui feito um esforço para ir guardando as vossas demos e falar um pouco sobre isso. Do outro lado do mundo chega-nos Rípio, mais propriamente de Buenos Aires, Argentina. Também acabou por enviar um e-mail para Deus Te Acuda. Relembrando que este programa também está a ser transmitido em algumas rádios brasileiras e até numa rádio peruana. Por isso, vocês só ganham em mandar pelo menos um e-mail aqui ao Deus Te Acuda e eu prometo lê-lo com atenção. O Rípio, músico solista que acabou por gravar todos os instrumentos do sexto álbum que ele está a lançar. Fiquem diretamente de Buenos Aires, Argentina. Rípio. Rípio. Pode ser, pode ser, pode ser Siento que a vida se corta e penso que podemos seguir Antes, quando nada importava que a vida Fue tan feliz e sem pensar Que estaria muito perto deste ocaso e de nada de que Pode ser, pode ser, que a vida não volta Pode ser, pode ser, pode ser Pode ser, que levanta más que existan Pode ser, pero sigo adelante Contermina, el árbol incurable Que alguna vez yo creí contener Las dos de amores tempranos que descansan En la eternidad del corazón Corazones ardiendo que nunca dejarán de sufrir Meantem zú Süper Onde enverte ha sido o menos Ignorably el corazón A 않ad materno Madagascunuz No Adelante Testamento Códigos que já não respeitam, são simples como o amanhecer E a gente que segue correndo por um trem, é a impulsão Com o rechazo, que se vai repetir, onde está o canso, que já se instalou Pode ser, que a vida não volta, pode ser, que pouco me queda Pode ser, que fantasmas existam, pode ser, mas sigo apenas Pode ser, que a vida não volta, pode ser, que pouco me queda Pode ser, que fantasmas existam, pode ser, mas sigo apenas